Não meteres o mic, deixa-me dizer-te que o feeling que eu sinto Volta com uma cabeça tonta, três shots de absinto Sempre que eu rimo é infinito, porto seguro Rap restrito, coração mal de calo duro Porque quando sinto o groove, não metas muito não Não pares o som com toca-rap, está fora de questão Podes não dançar com um bombeb Mas é provável que vais sentir com o coração pescoço inquebrável Estamos na luta, luta pura de catchs e breaks Raze, nós estamos juntos desde 2006 E eu rasco papéis, brinco com decibéis Te dropas nos pads, o digging como reza às leis Fieis ao sentimento, ontem, hoje e para sempre É o regresso às origens independentemente Do tempo estar à nossa frente Pop, rap, trap, ovelha negra dessa merda O meu nome é rap Estamos na pura luta, com catchs e breaks Afino o mic e escuta Ajusta os decibéis, prepara o cap e a can Nós somos fiéis, cultura oculta, café, beboys e DJs Estamos na pura luta, com cats e breaks Afina o mic e esguta, ajusta os decibéis Prepara o pp can, nós somos fiéis Cultura oculta, café, beboys e DJs Não tires o mic, não consegues, por muito o que tentes Eu venho com bits do rei, sou armado até aos dentes A família é grande, irmãos são parentes Caminho longo, métodos, tanto obstáculo sai da frente Quilos de café palitos nos olhos, turnos trocados Inspiram flavors novos, alucínios e recados Cansados demais para serem novos, novos demais para serem bravos Olha para nós como uns todos, sabes que aos anos trados Bravura, tropa junta, barulho parafunda Que a sota pró discuta, carimbo de uma luta Fete cap por rifas, tintor, explosão de preto e silver O resto sabes de cor, este rap é perceptível Memo na reforma ou temporária, esta saga não para Uns fones, um beat, num repeat e fica o tipo de parara A caça do look perfeito, para a rima que vai na alma A inspiração vem do love, a isto chama-se karma Estamos na pura luta, com cacos e breaks Afina o mic e escuta, ajusta os decibéis Prepara o camp e a can Nós somos fiéis, cultura ou puta, café, ambi, voz e DJs Estamos na pura luta, com cacos e breaks Afina o mic e escuta, ajusta os decibéis Prepara o camp e a can Nós somos fiéis, cultura ou puta, café, ambi, voz e DJs E aqui na urna, com cacos e breaks Em seguida, com cacos e calorias de coração Música Música